Sou um viajante do tempo real. E aqui estão dez coisas chocantes que acontecerão em 2.125. Você já imaginou viver em uma cidade subterrânea? Em 2.125, metrópoles inteiras funcionam abaixo da superfície, aproveitando energia geotérmica e preservando o meio ambiente. A energia que move o mundo agora vem da fusão nuclear. Uma fonte limpa e praticamente inesgotável, solucionando a crise energética global. A comunicação entre espécies evoluiu. Com avanços neurotecnológicos, humanos conseguem interagir com animais de maneira básica, transformando a relação com a vida selvagem. Marte deixou de ser um sonho distante. Colônias autossustentáveis foram estabelecidas, com agricultura avançada e habitats protegidos por cúpulas. Viajar entre continentes em menos de uma hora é comum. Sistemas de túneis de vácuo revolucionaram o transporte terrestre, oferecendo eficiência energética incomparável. A educação se transformou. Inteligências artificiais adaptam o conteúdo ao estilo de aprendizagem de cada indivíduo, tornando o aprendizado mais eficaz. A realidade virtual atingiu um novo patamar. Ambientes virtuais indistinguíveis da realidade física são utilizados para trabalho, lazer e educação. LogApp. A alimentação foi reinventada. Impressoras 3D criam refeições personalizadas, atendendo as necessidades nutricionais e preferências de sabor de cada pessoa. A expectativa de vida ultrapassou os 120 anos. Avanços em medicina regenerativa e edição genética mantêm a qualidade de vida até idades avançadas. A economia global é impulsionada por dados. Transações financeiras e contratos são gerenciados por sistemas descentralizados, aumentando a eficiência e a confiança.